Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Como todas as terças-feiras, nós reunimos aqui com alguns profissionais, né? Hoje, estamos com duas Juliana. Uma era pouco. Consegui trazer duas Juliana, tá? E um assunto, e preste bem atenção no assunto que vai ser falado hoje. Nós vamos falar sobre psicologia, mais nutrição, um olhar para o idoso. Quem não tem um idoso na sua casa? Como que você cuida dele? Qual alimentação que você dá? Como que você, o comportamento dele, o que você pode ajudar em termos de comportamento, de orientação que você pode passar para ele para ter uma vida mais saudável, né? Então, estamos aqui a Juliana Matarazzo, que é nutricionista, que é a Juliana de lá. Boa tarde a todos. E a Juliana Sanz, que é psicóloga. Antes de estar começando, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Por quê? Porque é um assunto que vocês não vêem em rede social. Vocês não vêem no TikTok. Vocês veem no momento saúde. Por quê? Porque nós nos preocupamos em relação de orientação e prevenção da saúde num todo. E hoje nós vamos falar da saúde do idoso, que é muito importante e as pessoas não dão valor, tá? E você cuidando de uma alimentação e o psicológico do idoso, você dá uma vida mais saudável a ele, tá? Juliana, você é psicóloga. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação. Depois, a Juliana, a nutricionista. Gosto que você se apresente. Eu sou psicóloga, né? Eu me formei em 2004. Desde lá, eu trabalho com psicologia social. Então, com organizações, em prefeituras, com projetos sociais. Atualmente, eu estou no asilo, como psicóloga. E também numa ONG em Sumaré. Eu também presto assessoria para essa ONG. E mais recentemente, eu também ampliei os meus conhecimentos através da abordagem sistêmica da constelação familiar. Então, é uma caminhada aí já de alguns anos na psicologia. Uma boa experiência. E compreendendo. E você, Juliana? Eu me formei em 2013. É recente, mas não tão recente assim. Não é tão recente, não. Não tão recente assim, mas... No começo, eu não trabalhava nessa área de idosos. Mas eu fui buscar uma especialização. Fiz especialização em nutrição e diorontologia. A partir daí, comecei a trabalhar com idosos. E desde então, eu estou no ramo. Trabalho em quatro casas particulares. E no centro, dia do idoso, aqui de Santa Bárbara e no asilo também. No asilo faz quanto tempo que você está? No asilo vai fazer três anos que eu estou lá. Três ou quatro anos, se eu não me engano. Acho que faz três anos. Quantos idosos temos no asilo hoje? Na média de 75? 74, né, Ju? 74. Sempre mais ou menos essa média, né? Mais ou menos essa média. Falar do asilo, abraço para a Rose, né? A Rose está lá na frente do asilo faz tempo, né? Na frente do asilo está nos assistindo agora, né? Eu gosto da Rose, a Rose é uma pessoa assim que ela, a partir do momento que a Rose pegou ali, né? O asilo, pegou bastante coisa e assim eu admiro o trabalho dela. Sim. Juliana, nutricionista. Vamos, são dois temas muito importantes, mas vamos falar. Sobre alimentação. Quais são as causas e risco da desnutrição na terceira idade? Para isso, a terceira idade é considerada qual idade hoje? No Brasil, a terceira idade é considerada a partir de 60 anos. Misericórdia. Eu estou quase. Tá, então vamos lá. Quais são as causas e risco da desnutrição? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o idoso, né? Porque o idoso, o risco é muito grande de desnutrir, né? Então, a desnutrição ocorre a perda de um ou mais nutrientes. Qual é a causa da desnutrição que a gente vê muito, principalmente nos asilos? Quando o paciente tem câncer, tem disfagia, tem algum problema no trato urinário, tem também problemas na deglutição, tem problemas com perda de olfato, perda de paladar. Então, são problemas que, assim, ocorrem muito com os idosos e isso leva à desnutrição. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a desnutrição, ela acaba ocorrendo a sarcopenia, tá? Ela leva a sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda de força e massa muscular. Quando se perde massa magra, baixa a imunidade. Baixando a imunidade, o idoso, ele fica suscetível a doenças, né? E isso pode levar até a morte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse problema de desnutrição no idoso. Outra causa importante que a gente precisa avaliar é também a relação da vitamina D, tá? A vitamina D, ela é um nutriente importantíssimo para o nosso idoso. Porque o idoso, ele, com a sarcopenia, a chance, o risco de queda, de fragilidade é muito alto. Então, assim, por isso que a gente precisa, às vezes, repor a vitamina D. Então, precisa tomar cuidado com isso. Quais são as alimentações que têm a vitamina D? O sol é natural? O sol auxilia a vitamina D. O leite também, isso. Auxilia a vitamina D também. Interessante. Porque, assim, quando o idoso chega no asilo, ele chega bem debilitado ou não? Alguns chegam, né? A grande maioria. Alguns sim, alguns não, né, Ju? A ideia hoje, até, do asilo, ela vem mudando ao longo do tempo, né? Conforme tem um envelhecimento da população, a população está ficando mais idosa, a porcentagem da população idosa está aumentando, é necessário, muitas vezes, um cuidado, né? Às vezes, a família não consegue. Então, tem todos os casos. A gente vê aquele idoso que morava sozinho ou que não teve filhos e que resolveu ir pra lá. Ah, e aí tem uma saúde, às vezes, não consegue mais dar conta de tudo, mas consegue ter uma rotina, se cuidar, né? Se alimentar sozinho. Então, a gente tem todos os graus lá. Tem todos os graus. A maior procura, que é o que a gente chama de grau 3, que é aquele idoso que está mais debilitado ou acamado. Aquele idoso que está dependente, né? O asilo, o pessoal tem, a sociedade, ainda muitos falam que, ah, o asilo é amontoado de idoso. Não, não são pessoas abandonadas. Então, é que nem você está falando, Juliana, são pessoas que, às vezes, dentro de um contexto familiar, é melhor para o idoso estar no asilo. Ele está sendo assistido 24 horas. Exatamente. Isso é um olhar que eu sempre, até quando eu participo de algumas palestras ou algo que a gente precisa falar sobre isso, é algo que eu menciono bastante. O asilo é como se fosse um hospital onde o idoso está lá sendo tratado 24 horas. Então, isso que a gente tem de, ah, o idoso está no asilo e é um local que, né, isso mesmo que você disse, não. Lá, ele está lá para um tratamento. Lá a gente tem nutricionista, fisioterapeuta. Sim, Carlos Henrique. Exatamente. Tem toda a equipe, uma equipe especializada para tratar. Para tratar, porque, assim, lá os cuidadores, eles são especializados, especializados para isso. Às vezes, a gente em casa não tem essa especialização para tratar do idoso. E é difícil, não é fácil, não é qualquer um que consegue isso. A Ju sabe mais do que qualquer um, né, falar sobre isso. A gente conversa sobre isso. Então, assim, para ter o cuidado específico, é o asilo, entendeu? Lá a gente... Eu sempre frequentei o asilo. Por quê? Sempre gostei de estar, de uma forma ou outra, colaborando de alguma forma. Há dois anos da pandemia agora, eu evito, porque eu tenho contato com muitas pessoas, então, não quero lá, se eu pegar alguma coisa e transmitir para eles, que não precisa disso. Mas, quem conhece o asilo, falando do asilo de Santa Bárbara, que eu conheço muito bem e defendo, tá? Os profissionais que têm lá, são altamente capacitados para cuidar do idoso, que nem a Juliana estava falando. O idoso na sua casa, ele também precisa de cuidar 24 horas. Mas você não tem esse tempo de 24 horas dentro da sua casa? O asilo tem. Por quê? É profissional de noite, é 24 horas. Medicação, se toma a cada seis horas, está lá a profissional dando a medicação. E os idosos, eles demandam de atenção. Eles demandam de atenção. Eles precisam de uma atenção para eles. Eu vejo as cuidadoras que tem lá dentro, parece que são da família, parece que são os pais. Tem um cuidado que poucos têm na casa. A gente fala da cuidadora. Eu falo assim, muitas pessoas não têm esse cuidado com o pai, mãe, avô, avó dentro de casa. Essas cuidadoras têm com eles lá. Então, quem conhece o asilo, é bonito de ver o tratamento que eles recebem, né? Isso. Juliana, falando sobre o contexto do envelhecimento, como a sociedade percebe esse processo? É importante a gente falar disso, né? Quando a gente fala, começa a partir dos 60 anos, você já se assustou, né? E eu estou perto. E já estou no processo. E isso tem a ver com a idade cronológica, mas não necessariamente com a idade biológica, né? Ah, mas eu não me sinto com essa idade, não. Exato. A gente precisa, às vezes, estipular. Mas a nossa filha é de estar invertendo. É, a gente estipulou essa idade de 60 anos para se formar políticas públicas, para pensar as coisas. Mas você tem hoje, geralmente, muitas pessoas com 60, 70, até 80 anos ativo profissionalmente. Temos idosos com 40, com 20, com 20 e com um monte. Exato. O modo de se enxergar o idoso está diferente. Está melhor. Não é mais antigamente que você pensava no vovôzinho ali, que ficava com a bengala. Tem a ver com a cultura, como você falou. Tem jovens que, se você conversa, eles são idosos. Tem idosos que você conversa e você vê uma juventude ali, né? Bastante. Então, é a gente entender que cada ser humano é único. Cada ser humano é único e dentro do processo de desenvolvimento dele e dentro da cultura que ele está inserido também, né? Por muito tempo, a aposentadoria assustava demais as pessoas. E acho que ainda assusta muito hoje em dia, né? O papel social que você executava ali de profissional era muito importante. Quando eu parei, quando eu perco aquele papel, o que eu sou agora? Eu perco minhas outras características, né? E eu acho que a sociedade precisa olhar para isso como uma valorização da pessoa idosa. Com tudo que ela traz de experiência, com tudo que ela traz de ensinamento. Eu acho que está havendo uma mudança, né? No nosso olhar. Ele não é só aquela pessoa coitadinha, sem nada para contribuir, que precisa de apoio o tempo todo. Ele também tem as suas capacidades, ele também tem as suas dificuldades, as suas belezas. Como toda fase da vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, toda fase tem a sua beleza e a sua dificuldade. Eu falo para muitos jovens, quer carregar a bateria, vai no asilo. Conversa com o idoso. Tem idoso lá, que aprendi a gostar deles, que tem as histórias deles, são lindas. São histórias de... E eles têm uma vontade de viver coisa que jovens hoje não têm. Até uma das festas que eu fiz lá, teve lá o forró, né? Que eles gostam muito, né? Sim. Teve uma mulher que estava dançando com o senhorzinho, ela chegou lá e falou assim para mim, Carlinhos, tem como desligar a pilha dele? Eu não estou aguentando. Ela, tipo assim, tinha 40 anos e ele estava com 75. Então, essa idade que a gente fala do idoso, idoso é uma questão de... Que nem você falou, é uma questão para criar-se política pública para os cuidados. Porque o idoso tem de todas as idades, né? Vou continuar com você. Tá. Quando o idoso percebe que está perdendo a capacidade, que ainda, aumentando o sentimento de tristeza, depressão, o que pode ser feito para ele, para esse processo de maneira mais tranquila? Essa pergunta, eu li, eu fiquei imaginando. Quando a pessoa começa a aumentar esse sentimento de tristeza, depressão, é o que a gente vê? Essa é uma pergunta muito interessante para entender o que pode ser feito. Eu queria falar dois pontos nesse aspecto. Primeiro, o que acho que é importante a gente refletir, é que a forma como nós vamos passar essa fase da vida tem a ver com toda a nossa vida anterior. Como eu disse, cada ser humano é único. Como ele vai viver esse processo tem a ver com como foi a vida dele antes. Como ele construiu as relações dele afetivas, com a família, com os amigos. Como é que ele cuidou do corpo dele, da sua saúde física. Como é que ele cuidou da sua alimentação. Então, tudo isso, de alguma forma, já vai influenciar. Porque vai dar, nessa fase da vida, mais mecanismos, mais subsídios para eu enfrentar. Então, é um ponto para os jovens que estão agora, uma hora a gente chega lá e é importante a gente pensar qual a qualidade que a gente quer ter. Agora, quando eu já estou nessa fase da vida, uma coisa que eu converso muito com os idosos lá nos atendimentos que eu faço, e que é importante não só nessa fase, em qualquer fase da vida, é a aceitação. O que está acontecendo comigo agora, né? Eu tenho que compreender o que está acontecendo comigo agora. Me conhecer para poder lidar. Então, eu vou começar a andar mais devagar? Às vezes não, mas quais são as coisas que podem começar a acontecer? Então, perder um pouco os movimentos, a audição, a visão, não conseguir fazer as coisas com a mesma agilidade. O idoso consegue fazer tudo, se ele estiver saudável mentalmente, ele consegue. Mas, às vezes, num tempo um pouco menor. Quando a gente fica irritado com aquilo, não aceita, aquilo fica com toda certeza, muito mais pesado, muito mais difícil. E aí, você entra em processos depressivos muito maiores. Então, em qualquer fase da vida, eu repito nessa, também é aceitar. Bom, eu não consigo mais fazer aquilo da forma como eu fazia, mas eu consigo adaptar e fazer de outro jeito. E está tudo bem assim. Rir da gente mesmo também, sabe? Nossa, eu não tenho mais força para fazer isso. A gente vê isso tanto lá nos idosos. Não consigo fazer isso desse jeito e rir de você mesma e vai e tenta fazer de um outro jeito. Isso é ver a beleza também. Aproveitar a sabedoria que essa fase tem. Já passou por tantas coisas, por tantas experiências, por tantas alegrias, por tantas dores. Exato. Não pode deixar tudo lá no passado. Exatamente. Uma outra coisa importante também, estar no presente. O que agora eu estou vivendo? O que agora é possível para mim? Porque, às vezes, a pessoa... E isso também não só para o idoso, de uma forma geral. No idoso, às vezes, pode acontecer um pouco mais. Fica só lá no passado. Como se agora a pessoa não existisse mais. Quem sou eu agora? Parecia que era só aquilo que era bom, mas hoje também é bom. Isso. Então, é abrir a mente, se adaptar, aceitar e ir construindo a partir dali tudo que pode construir. Às vezes, até acontece alguns episódios, assim, de algum idoso que dá uma surtada ou alguma coisa, e aí a Ju entra, traz eles para a realidade, nem cinco minutos depois. Você vê o idoso chegando na sala de um jeito, nisso ele sai da sala, você fala assim, o que que aconteceu? Parece que entrou, tomou um banho e saiu ali de outra forma, entendeu? É isso que é legal. Na casa, tem isso? Na casa, na família? Não tem. E aí, onde ele vai adoecendo. Exato. E uma coisa que eu achei importante que você falou a respeito da... Você vai poder falar melhor. Alimentação. Você é o que você come. Então, se você tiver uma alimentação saudável hoje, você vai entrar na terceira idade com uma outra vitalidade. Você vai começar a sentir o reflexo mais adiante. Eu falo para o meu pai isso. Um dia, meu pai falou assim, será que eu vou viver quanto tempo? Eu falei, pai, o legal da vida é isso. Você tem a data de nascimento. Tem uma data que você vai embora, mas a gente não sabe. Esse é o segredo da vida. Você tem que viver bem. Seja um, dois, cem, não importa. Então, esse é o segredo de você viver bem o tempo todo. Você, como você falou, é você aproveitar o momento que você está hoje. Hoje, você não podia fazer aquilo, mas eu posso fazer isso hoje. Então, é o momento, é essa fase. A tendência é que você vai morrer com 70, 80 anos, mas tem muitos que morrem com 20. Então, viva a vida, aproveita. Se alimente, tenha uma alimentação saudável. Hoje, a espécie de food está acabando com os jovens. Vou falar com você, Juliana. Quando eu devo procurar um nutricionista? Então, essa é uma pergunta super importante. Quando que o idoso deve procurar um nutricionista? Não só idoso, todos. A gente deve... Tem várias vertentes, mas aqui nós estamos falando da saúde, principalmente da saúde do idoso. Então, assim, quando a gente deve procurar, vou focar mais nessa parte. O idoso, ele parou de se alimentar ou ele está com alguma doença? Então, a gente deve, sim, procurar um nutricionista. O nutricionista, ele vai tratar o idoso para aquele determinado problema. Então, ele vai indicar determinados alimentos que vão suprir as necessidades do que ele precisa. O suprimento. É, vão verificar através de alimentação e, caso necessário, indicar a suplementação. Então, hoje em dia, a gente tem complemento de alimentação. Tem N marcas de suplementações aí que vão servir como complemento. A alimentação, ela precisa, sim, ser balanceada. A refeição do idoso. Até quando eu fiz pós-graduação, eu lembro que a gente fez um estudo e a grande maioria dos idosos não jantavam. Eles faziam o café da manhã, o almoço, não faziam nem o lanche da manhã. Já pulavam para o lanche da tarde e o jantar era pão mais café com leite. Era o jantar deles. Então, imagine só essa refeição, como não faltam nutrientes. Sendo que a gente precisa para melhorar aí nossa fonte de cálcio, nossa fonte de vitamina D, de leites, de queijos, de derivados. Então, assim, e aí no fim a gente só janta pão e café com leite. O leite é bom? O leite é bom, porém, então, aí é que tá. E outro, o leite precisa ver também qual é a necessidade, como que vai ser consumido. Porque tem pessoas que têm intolerância à lactose. E pão com margarina. E pão com margarina, exatamente. Então, assim, a gente tinha esse problema. O idoso, ele precisa fazer as refeições. Ele precisa, no café da manhã, que seja lá, comer o pão, mas um pão melhor, vamos dizer, entre aspas. Um pão integral, um café com leite. O leite tem que ser leite desnatado. Se for o leite integral, a gente absorve toda a gordura dele. O leite precisa ser o desnatado. O café, procurar não colocar açúcar. A gente consegue acostumar nosso paladar. Falam que a partir de 20 dias que você, 10, 20 dias que você prova aquele determinado alimento, você passa a gostar dele. Eu já fiz esse, essa, essa dica aí que falam e realmente, eu fiz isso com a berinjela. Eu não gostava de berinjela. Eu experimentei durante 20 vezes. Na 21ª eu comecei a gostar de berinjela. Então, assim, a gente consegue, sim, introduzir ou retirar alguns alimentos da nossa refeição. Juliana, eu sou idoso, por exemplo. Eu tô já perdendo massa muscular, tô sentindo aquela fraqueza e tal. Então, eu vou na Juliana. Chego lá, comento com você o que tá acontecendo comigo. Tem o vizinho, tio, tia, que fala assim, ah, não toma tal coisa que, uma vitamina assim, que vai ser bom pra você. A vitamina também, você tomar sem ter um acompanhamento, você tá se automedicando. É, você está se automedicando. Por quê? Precisa verificar. Que tipo de vitamina você precisa. Que tipo de vitamina, porque se o idoso é diabético. Você chega a fazer algum exame? Exatamente. E outra, o idoso é diabético. Como que ele vai tomar uma vitamina que possui açúcar, por exemplo? Não pode. Então, ele precisa tomar algo que não possui açúcar. Então, a nutricionista, ela vai conseguir identificar o que é melhor pra aquele determinado idoso. O que, qual o melhor parâmetro aí a seguir. E aí, depois é feito esse acompanhamento, você vê uma alimentação, de repente, até um suprimento alimentar. Isso, a gente faz alimentação. O interessante é que o idoso faz o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, jantar e ceia. São essas seis refeições. Mesmo que ele, às vezes, é um idoso que não consiga se alimentar várias vezes ao dia, mas em poucas refeições. Então, assim, o almoço, ele precisa ter verdura, legumes, carne. Outra coisa importante, às vezes, o idoso vai ao consultório ou está se alimentando de forma errada no quê? Na consistência. Isso também tem a ver com a fonoaudióloga, que auxilia com relação a consistências. Porém, às vezes, o idoso, ele não consegue mais mastigar a carne. Então, ele... Devido a isso, ele está deixando ali de se alimentar. E ele não está deixando de se alimentar porque ele não gosta daquele alimento, mas porque ele está com um problema para fazer... Ingerir aquela alimentação, entendeu? É olhar para ele mesmo, né? Então, lá no asilo, a gente olha. Então, quando algum paciente, algum idoso chega, não está mais se alimentando bem, está com algum problema. Alguma das meninas, são muitos idosos, mas elas verificam, porque tem também bastante funcionários. Os funcionários, eles me chamam, eu chego do lado, eu analiso e falo, não, ó, falando de tal, não está mais conseguindo fazer alimentação dessa forma, vamos tentar trocar. Para quê? Para dar qualidade de vida para ele. Porque a gente pensa nisso, a gente tem que dar qualidade de vida para aquela pessoa. Rosa, segura uma vaga aí para mim. Olha como é bom fazer a Juliana. Eu não erro nunca hoje, Juliana, né? Não vai errar. Juliana, a gente está falando sobre a depressão, sobre a tristeza do idoso, né? No contexto da família, como que ela pode acompanhar da melhor forma para proteger eles, para chegar em uma situação assim, avançada? Olha, já pegando aqui o gancho do que a Juliana estava falando, né? Olhar de verdade para a pessoa, olhar com um olhar tranquilo, de aceitação, já ajuda muito. Então, às vezes, a pessoa não está mais comendo, e isso deixa a família nervosa, e você não quer comer, ou você está fazendo birra, ou você está brava, e na verdade, às vezes, é uma questão da mastigação que não está mais conseguindo, né? Então, a família também precisa, de alguma forma, como eu disse antes, o próprio idoso e a família, aceitar que esse processo chegou, e isso é muito difícil. Então, os filhos, né? Às vezes, eu vi aquela mãe forte, aquele pai forte, que fazia tudo por mim, e, de repente, ele não está conseguindo mais. Não é fácil, é dolorido, mas eu preciso aceitar. Que agora chegou essa fase da vida dele, e que eu vou ajudá-lo conforme ele necessitar. Isso é outra coisa também muito importante. Às vezes, a família fica magoada, fica chateada, e começa a fazer tudo pelo idoso, né? Como se ele não tivesse mais capacidade de fazer. E quando a gente faz isso, ele também vai deixando de fazer até o que ele conseguia. Então, a nossa ajuda tem que ser com o reconhecimento que ele é uma pessoa idosa, que não é porque ele está perdendo algumas capacidades, que ele desaprendeu tudo o que ele sabe daquela vida toda. Ele continua sabendo tudo aquilo. Às vezes, ele não consegue trocar mais com você da mesma forma, mas ele continua. E que eu vou ajudá-lo, até onde eu percebo ali que ele está precisando da minha ajuda. O resto, eu também preciso deixar, né? Que ele faça, que ele tente. Respeitá-lo ainda, como pai, como mãe, como tio, seja qual for o parentesco. Muitas vezes, a gente começa a tratar como filho, né? E aí, começa... E falar até com palavras infantilizadas. Isso. Começa a colocar ele numa outra posição. Como se agora não fosse mais pai, mãe, fosse um filho. Nossa, isso não dá. O idoso não gosta, né, Ju? E eles ficam... E chega a ser, assim... Eu estou falando isso com muito amor, porque eu sei que é difícil para as pessoas. As pessoas fazem aquilo que elas estão entendendo que é o melhor. Sempre você faz entendendo aquilo que é o melhor. Mas é para a gente refletir mesmo, né? Ele continua sendo o pai, ele continua sendo a mãe. Eu preciso ter o mesmo respeito. Eu vou... Algumas coisas eu vou precisar fazer por ele. E ele vai ter que entender. Às vezes pode ter uma teimosia ali. Mas é no respeito e na conversa, né? Principalmente. Veja bem, Juliana. Eu acho interessante uma psicóloga falando, orientando a respeito disso. Comentei com você a coisa de meia horas atrás aí. Eu vou falar, assim, do real, tá? Meu pai vai fazer 89 anos. E, assim, eu falei para a Juliana que até há um ano e poucos atrás, não é que meu pai deixou de ser. Mas meu pai sempre foi meu esteio. Meu pai sempre que me acompanhou, chamou a minha atenção, me ajudou na... Complicado. Sempre me ajudou de uma forma, assim, que hoje é difícil você aceitar do jeito que você vê seu pai. Não é fácil. Entendeu? É complicado, mas a gente tem que estar ciente que não acabou. A gente tem que estar cuidando de uma forma para você dar uma vida digna a ele, né? E entender. É duro aceitar? Duro aceitar. Tá? Estou sendo muito sincero com isso. Mas um psicólogo falando em relação, isso alerta a gente para a gente ter esses cuidados para não deixar, não piorar a situação, e sim mostrar para ele que ele é ainda aquela pessoa. Você não pode desfazer da pessoa idosa. Você não pode denigrir, vamos dizer, uma imagem dele. Ah, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo lá. Se você está elevando ele para o buraco, né? Então, vamos fazer de uma forma que você aproveite tudo que já foi feito e vamos fazer junto agora, acompanhando, para dar, assim, uma qualidade de vida boa, né? Até desculpa aí que é complicado você falar. É doído, é doído. É por isso que eu falei, né? Não é fácil. Neste uma ferida. É doído. Você vai perdendo aquela imagem que você tinha ali por uma vida inteira também, né? Como filho, mas é isso que você falou, é aceitar esse processo e você vai continuar tendo outras relações com ele, só não mais as mesmas, às vezes, mas outras vão ser construídas a partir de agora. Como você falou, não acabou. Exatamente. Eu vou ter outras relações com ele. Eu sabia que ia tocar nesse assunto, eu ia, pensei, tentei, mexer com o meu psicológico, não vou me emocionar, mas não tinha como. Não tem como. Não tem como. E isso que é importante também, a família entender quando ela também precisa de ajuda, sabe? Porque, às vezes, esse cuidado, às vezes, tem essa dificuldade que você está passando agora, às vezes, tem a dificuldade do cansaço do cuidado. Exatamente. Uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com demência, ela demanda muita atenção, muito cuidado. Então, a pessoa que está ali cuidando também precisa pensar um pouquinho nela, perceber se ela precisa de ajuda, se ela precisa conversar com alguém para passar por esse processo. Juliana, eu sempre falo isso. Juliana, eu sempre falo isso. Às vezes, a gente trabalha com um conflito familiar e você vê onde tem uma criança que está sofrendo pressão psicológica e tal, e aí você encaminha para o núcleo infantil para o psicólogo. Mas, espera aí, é só a criança? Não é? É a família, é o pai, a mãe, a irmã. Então, você tem um contexto familiar que você tem que trabalhar. A mesma coisa nesse caso, o idoso. A família tem que ser orientada, preparada para como cuidar do idoso, né? É isso. Complicado, né, Juliana? Faz parte da vida. Juliana, em relação da alimentação, é uma coisa que acontece muito com o idoso, é em relação do mal funcionamento do intestino. O que teria que estar fazendo para ele manter um intestino com funcionamento perfeito? Primeiramente... Se é que chega, se é perfeito, né? É difícil, o idoso, ele... Primeiramente, ele não bebe muita água, ele não tem ingestão hídrica na quantidade necessária. Então, assim, isso é um dos pontos. Por isso que uma dica é comprar uma garrafinha de água e deixar próximo a ele o dia todo. Falar assim, ó, de hora em hora, né, dá um golinho, pelo menos um golinho, bem pouquinho que seja. Porque a ingestão de líquido, ela melhora a motilidade intestinal. Ah, a água tá ruim, o gosto. Os idosos, eles reclamam muito da mudança do paladar. Então, assim, eu já tive idoso que chegou e disse, ó, Juliana, eu não consigo comer porque eu tenho gosto de fezes na boca. Nossa! Exatamente. Então, assim, tem essa mudança. Isso é do envelhecimento, do processo do envelhecimento mesmo que acontece. Então, assim, pra gente poder melhorar isso, tem alguns recursos. Um deles, por exemplo, é a gente fazer uma agoromatizada. Como que é feito? A gente corta rodelas de laranja, higieniza a laranja, corta rodelas de laranja, deixa na água, pica folhas de hortelã, mas a gente precisa picar as folhas, porque quando a gente macera as folhas, aí que a gente consegue extrair ali os benefícios, o cheirinho dele, da hortelã. E coloca sobre a água e deixa na geladeira por mais ou menos uma hora. Ou, quando tá frio, pode deixar fora mais ou menos uma hora pra eu conseguir absorver aquele sabor. E aí, o idoso, ele vai fazendo uso daquilo durante o dia. Eu procuro deixar isso no asilo, procuro deixar isso em outras instituições que eu trabalho, pra melhorar esse consumo de água. Isso é algo importante. Outra coisa importante, consumo de aveia, tá? Então, aveia é muito importante consumir. Porém, a aveia, se você não beber bastante água, o que que acontece? Ela forma uma massa. Que as fezes, ela forma uma massa. E essa massa, se ela não for hidratada de maneira adequada, o intestino vai ficar preso. Então, por isso que a gente precisa consumir a aveia, precisa consumir a água pra manter hidratado. E aí, sim, a gente tem uma melhora no intestino. Mamão. Todo mundo sabe do mamão, que ajuda muito o mamão. Fazer a água de ameixa. Então, a água de ameixa, a gente pode fazer de um dia pro outro. Então, a gente deixa a ameixa com o caroço, ferve um pouquinho de água, coloca na ameixa, né? Deixa de um dia pro outro tampadinho, no outro dia a gente vai estar bebendo aquela água. Também é outro ponto que auxilia também na melhora do intestino. Tem diversas maneiras. Outra coisa também, o idoso sedentário. Então, assim, se ele fizer pelo menos um pouco de exercício físico por dia, que seja umas 15 minutinhos ou 10 minutos da volta no quarteirão. Às vezes, o familiar vai dar uma voltinha de 10 minutinhos com o pai, com a mãe, na rua, que seja. Isso ajuda bastante. Essa melhora aí no intestino. Suco verde também. Suco verde também, viu? Suco verde. O intestino preso pra qualquer um é horrível, né? É horrível. E eles reclamam bastante. Nunca vi coisa igual como o idoso reclama do intestino preso. Complicado, gente. Juliana, o que podemos sugerir pro idoso em relação, que pretende manter uma vitalidade, nessa fase da vida que tá indo? O que nós podemos, você pode nos orientar? É importante a gente pensar... Você viu que já falei assim, nos orientar, né? Eu já tô quase me incluindo, né? A gente tem que se enxergar como um todo. Todos os nossos processos, eles vão se influenciar. Então, como a Ju falou, a sua alimentação, se você não tomar muita água, você não vai conseguir que o seu intestino funcione. Quando você não consegue, como você falou, você fica mal, o seu humor muda. Muda tudo. Muda tudo. Então, a sua alimentação vai interferir na produção de hormônios, hormônios mais estressantes, hormônios menos estressantes. Os seus pensamentos e as suas emoções também, né? Às vezes a gente não liga muito pra isso. Mas como estão os meus pensamentos e como eu estou lidando com as minhas emoções, também vai interferir em como eu vou estar vivendo essa vida. Outra coisa que é extremamente importante, as relações que eu construo. Uma das coisas mais difíceis que pode acontecer é quando o idoso começa a se isolar. Pra qualquer ser humano, nós somos seres sociais. Nós precisamos das outras pessoas. Nós precisamos estar em relação com as outras pessoas. E pode acontecer nessa fase de um maior isolamento. Isso também vai perder essa vitalidade, vai perder esse ânimo, esse entusiasmo pela vida, né? Quando a pessoa fica muito sozinha. Porque essas relações vão interferir também em todo o sistema neurológico mesmo dela. Quanto mais interações eu tenho, mais eu tenho neurônios ali ativos funcionando dentro de mim. Então, apesar de eu perder, como eu falei, alguns papéis, então eu não sou mais aquele profissional que atende o dia todo. Eu posso ir construindo outros grupos. Então você tem grupos hoje em igrejas, você tem grupos hoje que se juntam pra fazer um voluntariado num lugar, como você estava contando. Na verdade, o idoso, ele precisa se inserir, né, Jô? É entender que ele ainda faz parte. Ele ainda faz parte. Entender que ele ainda faz parte. Num outro lugar, mas ele ainda faz parte. Então tem, aqui, por exemplo, em Santa Bárbara, tem o Clube das Avencas, né? Sim. Que minha avó participava. Então, aquelas professoras não perderam aquela identidade de professoras nunca, e isso era um orgulho enorme pra elas. E elas tinham um milhão de atividades, né? E a minha avó faleceu com 94 anos e cheia de vitalidade de vida. Então, a minha outra avó também ia no SESI, tinha alguns grupos. Então, esses grupos, eles existem, tem os grupos de terceira idade da prefeitura. Então, tem coisas a se fazer, a se procurar. A se ocupar, né? Isso, a mente, ela precisa estar ativa. A mente, ela precisa estar em funcionamento. Pra dar sentido pra vida também, né? Exatamente. Porque senão, você corre nisso, eu vou esperar. Eu falo que quando eu for idosa, eu vou, com certeza, procurar algum grupo. Mas é a melhor coisa. Pra participar. Mas mesmo hoje, vocês são jovens, é interessante. Não é só trabalho. Tem que estar inserido num grupo. Porque você vai estar preparando sua mente lá pra frente. Exatamente. Pra começar, tá? Se não é isso, a gente passa a vida inteira só trabalhando e cuidando dos filhos. E aí, chega lá e fala, e agora? Eu só exerci esses dois papéis. Agora dá aquela sensação, depois dá aquela sensação, fica perdido, né? São dois papéis sociais importantes, mas eles não podem ser os únicos. Senão, quando eu perco eles, eu perco até a minha identidade quase ali, né? Juliana, e como que a psicologia pode ajudar o idoso? Olha, você tem alguns grupos, você tem atendimentos psicológicos mesmo, terapêuticos, né? Você faz atendimento particularizado deles ou faz em grupo, no asilo? Vamos falar do asilo. Não, lá no asilo, eu trabalho com a psicologia social. Então, eu trabalho com grupos e trabalho com orientação psicológica. Ali dentro, a gente não chama de um atendimento terapêutico. O atendimento terapêutico é aquele ali que você tem toda semana, com horário agendado, durante uma hora, dentro daquela sala, né? Ali eu vou lidando também com o que vai aparecendo na rotina deles. Qual é ali, né? Eu também, exatamente. Eu faço o que está... A alimentação também é isso também, né? A gente também faz isso. Na parte da alimentação, é um cardápio. Então, toda semana tem um cardápio. Esse cardápio, eles acabam escolhendo junto comigo, que eles têm vontade de comer os desejos deles. Lógico que eu faço um cardápio bem... Ah, bom, mais saudável, mas em alguns dias eu procuro inserir os desejos deles, né? Nesse cardápio. E aí eu faço o semanal. Fora isso, a gente vai lidando com todas as particularidades ali, no todo do que vai surgindo, né? Porque, querendo ou não, é bastante idoso. Então, a gente vai... De acordo com a demanda, né? De acordo com a demanda, a gente vai. Ah, é... Que nem eu falei pra vocês já, dois anos eu fiz festa no asilo, até vou comentar sobre isso rapidinho. E esse ano provavelmente vai ter, porque já deu uma amenizada na situação aí da pandemia, né? E a gente sempre faz o quê? A gente vai lá, tira foto de todos eles, depois você pergunta o que cada um quer ganhar, você faz um convite e a sociedade vê o que ele quer ganhar. Ah, esse aqui é meu. Eu que vou... O Sr. José. O Sr. José quer uma camisa. Então, o Sr. José vai ganhar uma camisa. A importância disso daí é o que que é? A sociedade vai interagir com eles, não é pegar, dar uma camisa pro Sr. José e entregar lá pra Rose. Não. É ir no dia, entregar pro Sr. José e conversar com o Sr. José. Vocês vão vir de lá, removado em relação ao que vocês vão ouvir deles. E assim, os presentes que eles pedem são os mais curiosos do mundo. Tinha até uma senhora que ela veio a falecer, ela era muito vaidosa, maquiagem, batom, perfume do buticário. Então, é dos mais variados pedidos que eles fazem. Tinha uma senhora lá que pediu uma blusinha preta de bolinha branca. Deu o que fazer pra pessoa achar, mas achou e levou. Mas o interessante é interagir com essas pessoas pra dar uma qualidade de vida. só os profissionais que tem no asilo ajuda, lógico, demais. Mas esses eventos que a gente faz, pra sociedade interagir com eles, é importante pra eles também. E eles se sentem bem. Então, esse ano, pode ter certeza, se tudo continuar assim, a Rose liberando, nós vamos estar fazendo isso no asilo. Geralmente é no mês de outubro. É o mês do idoso, acho que é dia 29. Esse é dia 29 de outubro, não é uma coisa assim? Em outubro. Em outubro. Não lembro a data precisa. A gente faz num domingo aí que dá, às vezes que antecede ou que passa um domingo. Nessa pandemia a gente ficou, precisou, né? Não teve, ficou bem restrito. São pessoas libertadas. A Rose ainda tá, a diretoria, ainda tá muito cautelosa e cuidadosa. Tem que ter. Então, mesmo esses eventos, ainda eles estão muito cautelosos e cuidadosos, tá aos poucos. Exato, mas... Porque não foi fácil pra eles, né, Ju? Não foi fácil pra eles, mas eles também mostraram muita força, porque enfrentaram ali de uma forma maravilhosa. Foi fechado, aquela proteção, os cuidados que teve. Então, é um trabalho muito interessante. Mas a gente também sentiu orgulho de como eles conseguiram enfrentar. De como eles conseguiram enfrentar tudo isso. Enfrentou porque tem profissional lá dentro que apoia, né? E a gente sabe aí no dia a dia das famílias como que o idoso sofreu em relação a ficar preso na casa. Na verdade, ficou preso literalmente, porque não tinha quem ficava ali cuidando deles. Mas ele tem. É, é bom que teve companhia, não ficou tão... Lembrando que se alguém quiser levar doações de roupas... Hoje, o que mais precisa? O que for, assim... Roupas, o pessoal leva as duas famílias lá. Leva que é feito... Exato, então a gente faz o bazar, a gente usa roupas. Dependendo como for... Para os nossos idosos, a gente usa bastante. Leite é algo... Chegamos frio aí agora. É, leite é algo, assim, que nunca é demais. Leite é algo, assim, que sempre precisa. Pessoal, vamos ajudar o asilo? Vamos? Leite, o que mais? Leite, leite, produtos de limpeza, higiene, fraldas. A gente costuma pedir fraldas G, porque a G, ela normalmente usa... Dá para usar para todos. Para todos. Exato. Usa muito, principalmente... Eu não sei, eu acho que essa época aqui acaba sendo usando mais. Por causa do frio, é creme, por causa da pele, né? Que é a pele bem debilitada, né? Usa bastante. Então, pessoal, está aí, vamos aproveitar aí. Entrega direto lá no asilo, conversa, bate. Faça essa doação, não custa para ninguém. Uma caixa de leite aí não vai deixar você mais... E segunda a sexta-feira, nós estamos lá, segunda a quinta, das sete às cinco, pode entregar lá. E de sexta-feira, das sete até às quatro horas, tem gente lá, pode ir na secretaria mesmo e o pessoal recebe. Pensa que nós vamos ser idoso também, tá? Então, não precisa hoje da ajuda de vocês, tá bom? Juliana, eu gostaria que você falasse aí, dois minutos, um apanhado, o que você orienta em relação dos cuidados psicológicos com nossos idosos? Eu queria primeiro agradecer também, né? Imagina. Para encerrar, agradecer, acho que é um assunto importante para ser conversado, para ser refletido, né? Como a gente falou aqui, essa fase do desenvolvimento humano é que tem... Que apresentem muitas vezes as maiores dificuldades, né? Mais do que as anteriores, que é a infância, que é a adolescência. Porque se mudam os papéis, se tem muitas perdas nessa fase, a gente começa mesmo, né? A perder os amigos, começa a perder capacidade física, começa a perder capacidade mental. Mas toda fase tem as suas dificuldades e as suas belezas. As suas dificuldades e as suas potencialidades. A gente tem o costume, infelizmente, ainda na nossa cultura, de olhar mais para as nossas dificuldades e focar nelas. Olhar mais para o passado ou para o futuro do que para o presente. E só é possível viver o hoje. Só é possível viver o hoje. Quando você está no presente, você tem muito mais energia estando nele do que gastar com coisas que você deixou de fazer. Porque não dá mais para voltar atrás. Enquanto a gente fica olhando para lá, a gente não vive o agora. Ou pensando como vai ser, se eu vou ficar bem, se eu vou morrer logo. Não tem como saber. Exatamente. Então, é olhar para o presente. E sempre pedir ajuda. É muito bonito quando a gente reconhece que a gente não está dando conta. Tem tanta gente para ajudar, né? Às vezes até um canal que alguém te indique e você fica escutando ali já te faz bem. Então, dizer eu não estou me sentindo bem, eu estou precisando de ajuda, não é feio. Aliás, é muito bonito, né? Porque tem muita gente aqui que pode ajudar. Às vezes um vídeo já te ajuda. Exatamente. O Asilo de Santa Bárbara fica na rua... General Osório. O Asilo de Santa Bárbara fica aí, está o endereço para vocês aí. Ajudem. Procure, seja o que você puder ajudar, uma escova de dente, um creme, uma sabonete. Seja o que for, passe lá no Asilo, entrega que você vai ajudar muito. E o pessoal vai ficar muito feliz. Juliana, dois minutos para você falar sobre um apanhado e sobre a nutrição dos idosos. Primeiramente, agradeço imensamente por estar aqui hoje. E eu acredito que a gente precisa olhar para o idoso como um todo, né? Olhar para todas as necessidades dele. Então, assim, se ele precisa de uma necessidade, seja psicológica, seja nutricional. Porque a gente precisa dar essa qualidade de vida para ele. Porque, assim, a gente não sabe até quando é o fim. Mas até esse momento, eu acredito que a gente precisa auxiliá-lo. Então, assim, se o idoso precisa de uma boa alimentação, de uma alimentação diferenciada, vamos auxiliá-lo, vamos buscar uma nutricionista. Hoje em dia, a gente tem nutricionista não só particular, mas também a gente tem nutricionista na rede. Então, consegue conversar para melhorar a qualidade de vida daquele determinado idoso. Então, às vezes, um simples problema, como eu havia dito, às vezes, é um problema na deglutição que o idoso está tendo, ele está com dificuldade da mastigação, ele está com risco de desnutrição. E, às vezes, a gente não está percebendo o que é. Então, às vezes, é tão simples tratar. Às vezes, entrar com complemento ou mudar a consistência da dieta. E para a melhoria dele mesmo, qualidade de vida. Então, eu indico que vocês procurem um profissional da saúde que vai conseguir auxiliar. Legal. Momento de Saúde agradece a Juliana e a Juliana. Agradeço também o pessoal do Asilo, que permitiu também que vocês viessem aqui. A Rose, um abraço para o Carlos Henrique, que a gente se conhece faz tempo. Aliás, o Carlos Henrique, entrevistei ele também. Muito bom. Menino muito bom, gosto do trabalho dele. E agradecer a todos os profissionais do Asilo, os colaboradores que cuidam dos nossos idosos com muito carinho. Então, fica aqui o agradecimento a todos os colaboradores. E que Deus abençoe todos vocês. E, mais uma vez, eu peço. Gente, procure ajudar o Asilo. É uma entidade muito importante que sempre tem um familiar que vai precisar um dia. Tá bom? Fica aqui os nossos agradecimentos. Mais um Momento de Saúde pela TV SB Notícias. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí